Que empresários e ciclistas aqui de Três Lagoas se mobilizaram para realizar uma Páscoa mais que especial para os alunos da PAI aqui de Três Lagoas, gente. O ato de solidariedade contou com no mínimo 150 ciclistas que doaram 324 caixas de bombons que prometem fazer a alegria dos estudantes da PAI. Um sorriso, é isso que o chocolate é capaz de despertar em um adulto, imagine em uma criança. Ainda mais aquelas atendidas pela PAI. Um ato de amor promovido pelos ciclistas que arrecadou caixas de bombons para serem distribuídas aos estudantes da entidade nessa Páscoa. Pois ninguém deveria passar essa data tão especial sem o tradicional chocolate. Um dos idealizadores da iniciativa, denominada Pedal de Páscoa, é o empresário e dono de uma bicicletaria de Três Lagoas, o Wilson. Ele conseguiu reunir empresários do setor, bem como a Associação Três Lagoense de Ciclistas, a T-Ciclo. O grupo é formado por 150 amantes do pedal que doaram 324 caixas que prometem fazer a alegria dos alunos com necessidades especiais. Olha, é um projeto que foi feito assim, no susto, que graças a Deus deu tudo certo e a intenção é fazer outros projetos em prol da PAI, porque a dificuldade é grande. E o ciclista hoje está em alta, o ciclismo está em alta. E daí o pessoal concordou, todo mundo gostou, foi servido um café da manhã lá no distrito do Arapuá, na chácara da minha irmã e do meu cunhado. Nós fizemos um mega café lá para agradecer eles, para receber o ciclista. Deu um percurso de 108 quilômetros, 154 linhas, 54 voltas. A C. Juvel entrou em parceria com a gente, a Prefeitura Municipal, a Polícia Militar Municipal, a Secretaria de Trânsito do município, a Polícia Rodoviária Estadual. E o pessoal da saúde também nos apoiou. Foi um evento grandioso, que acredito que a gente vai ter que fazer segunda edição. Para a presidente da AT-Ciclo, Romilda Moura, por causa do pedal solidário, não é só os alunos que ganham, mas também aqueles que fazem o ato solidário, que também puderam desfrutar de um evento com toda a infraestrutura, como o pedal de Páscoa. Todos ganhamos, nós ganhamos com experiência, porque nós estamos recentemente fundados. Então, trabalhar a logística desse evento, dessa proporção, foi uma experiência inédita para nós. E também ganhamos em termos de conhecimento das autoridades, que nos abriram as portas. Quero aqui já destacar que sem o apoio do governo municipal, nós não teríamos conseguido uma ambulância para socorrer na eventualidade, a Polícia Rodoviária Estadual para fazer toda a segurança do nosso percurso na MS, depois a Polícia Militar na própria região do Arapuá e os guardas de trânsito aqui no percurso dentro da cidade. Então, assim, foi uma união de forças. Participaram dessa iniciativa 150 ciclistas, que conseguiram arrecadar 324 caixas. Contando com outras contribuições, cada aluna aqui da PAE terá direito a duas caixas para levar um sorriso a mais nessa Páscoa. Para a coordenadora pedagógica da instituição, Lígia Souza, essas doações vão além do produto doado em si, ou qualquer contínio de dinheiro, pois demonstra um ato de generosidade. É, assim, um significado de muito amor, não só pelas crianças, mas pela profissão que nós exercemos dentro da instituição. Né, assim, essas parcerias não só com a sociedade, mas com as empresas também. E nós sempre buscamos e fomos, assim, bem sucedidos no nosso desempenho desse trabalho com o pessoal da sociedade. O projeto também tem o apoio da Prefeitura de Três Lagoas. Quem idealiza esse tipo de ação na administração municipal é a primeira-dama do município, Lady Daiane Franco Ferreira. Para ela, a junção entre sociedade civil e o poder público é fundamental para construir uma sociedade mais igualitária. Eu acho, assim, que é um evento de grandiosidade para nossas crianças, né? Agora, semana que vem, a gente comemora a Páscoa e veio no momento certo para as nossas crianças, essas doações. Então, a gente se alegra, o prefeito agradece, né? Fica lisonjeado que deu tudo certo para eles, né? Este evento e que a gente possa realizar mais, né? Que a gente possa fazer o social com as parcerias das mulheres, né? Que são todas do lado feminino, né? Que tem essa grande força aí na nossa cidade. Já para a coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, ela reconhece a importância de uma ação como essa que contribui para a paz. Uma instituição que auxilia na educação de crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais. É, como educadora, né? Nós temos que estar envolvidos nesses projetos, participar das ações sociais. E isso para nós é muito importante, porque também, né? É ajudar o pedal e fazer essa ação social, né? Por que na PAI? Porque a PAI está sempre ligada a gente e a gente sabe da necessidade dessas crianças. E isso é muito importante, né? E isso faz bem para a alma, né? Os bons exemplos que a gente tem que praticar na vida.